Atenção segurar a alça o tayo tem briga Eu acho o tayo tem briga a alça Atenção seleciona a alça Atenção segura o asta O camãoquinho Meu Deus do céu O camãoquinho Assim Não consigo dar rolar Desenvolta a nossa coraça Capa, calo! Capa, calo! Que cacherninado Meu teclado Rallye O cachernin É lá de cachernin